O governo do Haiti quer explicações das autoridades paulistas sobre o atentado do início do mês contra seis haitianos no centro de São Paulo. Para a Missão Paz, o organismo da Igreja Católica que acolhe imigrantes na capital, tudo leva a crer que foi um ato de xenofobia e preconceito. O representante da Embaixada do Haiti em Brasília veio a São Paulo especialmente para saber detalhes sobre o atentado contra seis haitianos no início do mês. Estamos preocupados com a situação e a investigação está andando e nós confiamos na justiça. Ele veio aqui, claro, a pedido do embaixador para averiguar a situação, encontrar as vítimas deste atentado. E a preocupação foi que teve muita repercussão a partir de algumas notícias erradas dadas na sexta-feira, repercussão no Haiti, se falou de mortes. Os haitianos levaram tiros de chumbinho nas pernas e na região do quadril, enquanto caminhavam no centro da cidade. Todos ainda estão com as balas alojadas no corpo. Este estudante foi uma das vítimas e se diz assustado. Tenho medo agora, porque às vezes passa cinco horas da noite. Se eu não preciso de uma coisa no supermercado, eu não saio para comprar. Os atentados aconteceram no dia primeiro em dois momentos diferentes, de manhã e à noite. Três câmeras de segurança de duas ruas diferentes estão sendo analisadas pela polícia. Até agora, apenas três das seis vítimas prestaram depoimento. As informações dos boletins de ocorrência estão desencontradas. Segundo o relato de testemunhas à polícia, uma pessoa que passava de carro pelo local gritou ofensas contra os haitianos e depois disparou contra as vítimas. Patrick estava perto do grupo atingido e disse ter ouvido a gritaria. Os brasileiros escutaram também e os haitianos que estavam perto daí escutaram tudo isso. Cinco das seis vítimas, no entanto, disseram não ter ouvido nada. Para a Missão Paz, o atentado foi motivado por xenofobia. Recebemos só, desde o ano passado até agora, duas cartas e um e-mail de pessoas xenófobas xingando a gente que eles estão roubando emprego, que eles estão vindo aqui e podem trazer doenças, que podem ser pessoas perigosas procuradas pela polícia, uma série de bobagem. Quando a imigração não era assim tão numerosa, havia um certo silêncio, dando a impressão de que nós brasileiros éramos um povo muito acolhedor. E, de fato, não dá para a gente, nesse momento, a gente falar a mesma coisa. A gente não entende o que está acontecendo, por que existe tanto racismo em cima dos negros estrangeiros e também o povo brasileiro, que são negros. Aqui tem muita exclusão sobre isso, sobre os negros, sobre as pessoas que estão morando na periferia. Não tem um aspecto de verdade, entendeu? Os atentados ainda não foram esclarecidos, mas de qualquer forma provocam indignação, porque essas pessoas vieram para o Brasil em busca de acolhimento e acabaram sendo vítimas de preconceito. O mais triste é essa constatação de que imigrantes brancos são recebidos de outra forma. Para a gente entender melhor essa questão, eu vou conversar aqui no estúdio do seu jornal com o Guilherme Otero, que é assessor de políticas para migrantes da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo ao seu jornal. Obrigado. Guilherme, a Secretaria de Direitos Humanos está atuando também nesse caso? Sim. A gente, como foi visto pela reportagem, nós tomamos conhecimento do atentado na sexta-feira de manhã e imediatamente começamos a tentar averiguar o que de fato tinha acontecido, porque tinha muitas informações encontradas. E a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Saúde localizaram algumas dessas pessoas que tinham sido vítimas. No período da tarde, acionamos o centro de referência e a colhida para imigrantes da Prefeitura para que acompanhasse diretamente. E a partir dali começou-se a dar um atendimento mais de perto para essas pessoas, até que a gente garantisse que todo mundo tivesse passado por um médico e tivesse as suas respectivas consultas agendadas para depois. Então, a gente está desde então acompanhando eles diretamente até que todos sejam bem atendidos. Vocês receberam denúncias de que esses haitianos foram mal atendidos no serviço de saúde? Sim, recebemos relatos de que possivelmente houve algum tipo de negligência, algum tipo de... O atendimento não foi feito corretamente e já estamos também averiguando isso diretamente com a Secretaria de Saúde para averiguar o que aconteceu e tomar as providências necessárias. Inclusive, na Secretaria, vocês têm um trabalho de sensibilização dos funcionários públicos da saúde, da educação, também da GCM, para lidar de uma forma mais humanizada com essas pessoas. É importante dizer que esses casos de xenofobia e racismo não se limitam aos haitianos, nem começaram agora. A gente sabe, pelos relatos dos imigrantes, pelas conferências que a gente participa, pelas reuniões e diálogos, que a xenofobia e o racismo em São Paulo são muito fortes, não só contra imigrantes negros, mas também latinos e asiáticos. Então, principalmente desde o ano passado, a gente tem feito uma série de formações e debates com servidores municipais. Fizemos com a área da saúde, com a área da educação e com a assistência social e também com alguns guardas municipais. Vão atingir aí, provavelmente até o final desse ano, superar a meta de mil pessoas já formadas em questões de imigração, em questões de como atender as especificidades do atendimento ao imigrante, para tentar, aos poucos, cada vez diminuir mais esses casos. Ainda tem realmente muito preconceito, muita desinformação e muita dificuldade no atendimento à população imigrante. Quais os principais problemas que eles relatam para vocês? Olha, sempre aparece a questão de bullying nas escolas. Das crianças, dos filhos dos imigrantes. Mesmo os que já nasceram no Brasil, ainda sofrem esse tipo de preconceito. Problemas para conseguir acessar centros de acolhida, para conseguir atendimento mais básico em postos de saúde. Algum preconceito também, com certeza, na questão de trabalho, de intermediação de trabalho, de empregadores que ainda procuram tirar vantagem dos imigrantes. Então, são para tentar mitigar todas essas situações que a gente tem atuado desde o ano passado. E isso, com certeza, tem que ser uma ação permanente que não pode mais acabar. Porque a cidade é muito grande e recebe cada vez mais imigrantes. Mas a cidade de São Paulo, então, ela não é mesmo acolhedora? Olha, isso é um mito que tem que ser quebrado. É impossível dizer que o paulistano, o brasileiro, é acolhedor e é aberto à imigração. Claro que muita gente é. E você vê isso, inclusive nos servidores municipais, que têm dificuldade de atender, mas querem saber como faz e estão super abertos e super sensibilizados. Mas ainda existem muitos casos de violência. E isso, aos poucos, é muito trabalho a ser feito. Isso precisa mudar, mas a gente não parte do pressuposto que a sociedade brasileira ou paulistana é acolhedora. Principalmente para esses novos fluxos de imigrantes haitianos. E, claro, os que já estão aqui há muitos anos, os bolivianos, paraguaios, latinos em geral, africanos de vários países. E a violência contra eles continua forte. A gente precisa combater bastante isso. Legal. Muito obrigada pela sua presença aqui, Guilherme. De nada, muito obrigada. Volte sempre. Bacana.